E aí o Kevin, boa manobrinha ali ó, a prancha fica boa quando o mar diminui, eu já vi que nas ondas maiores essa prancha não tá ajudando muito, essa ondinha da Cris aí não rendeu legal, mal filmada, não deu tempo ali de pegar o começo, gostei pra caramba de ver a atitude da galera ó, aí o Ítalo projetando bem sua prancha, acabou dando mole ali ó, vou voltar aqui nesse molezinho que ele deu, bem no pedacinho ali onde ele deixa o braço esquerdo pra trás ó, desequilibrando, melhorar essa postura sobre a prancha aí pra ter mais sucesso, Felipe já não foi tão bem, né, alguns momentos aí ficou devendo ó, meio desinstigado, um pouco lento em termos corporais assim, aqui vale a pena dar uma criticada nesse momento do tubo aqui do Kevin, que não conseguiu atrasar no começo, eu sei que a parte mais difícil é a gente dar dropar atrasando, até tentou ficar na parte alta da onda ó, segurou um tempo, mas aqui ó, o detalhe, já largou, antes da hora, tinha que ter ficado segurando, ali era o tubo, depois não adianta mais estolar, ficar ligado nisso, aí mais uma do Ítalo, pegando aí seu primeiro chapéuzinho, assim meio espremido, mas rendeu legal, isso que eu falo Ítalo, aproveitar as oportunidades, aqui ó, tá aí a rabetada que não entrou legal, porque passou do ponto, a Karen se jogou bastante, essa situação aqui do Pedro tá interessante pra analisar, esse braço aqui tá ficando muito, tem que ser observado isso aqui o quanto antes, a gente trabalhar com esse braço um pouco mais pra frente, e esse aqui também, tá com a postura muito lateralizada em relação à prancha, ficando o braço esquerdo muito na frente e o direito muito atrás, então a gente tem que ficar com um sobre cada borda, aí fica mais fácil fazer essas manobras aqui, apesar da onda tá mexida, ia ficar mais fácil de qualquer maneira, a beleza deu um despencadão, a esquerdinha tinha surfe, mas acabou drogando um pouquinho atrasada ali em Bicô, também tentei pegar no começo ali, onda ruim, o cabelo chegando, o cara não deixou passar pro Esdras, fechadeira, mas foi na consciência, essa onda aí já mostrou o Ítalo começando a ter dificuldade ali, isso aí como o Black falou, tem até alguns comentários aí do Black também que vão ficar aí no fundo aí pra galera ouvir, realmente era isso, dropar mais por dentro logo, a galera tá com muita dificuldade disso, o Esdras tá ficando mais fininho, tem que se alongar mais, ó, direitinha já bem colocada da Cris, só que a onda ficou bem ruim depois na sequência, não deu sucesso, Esdras dá uma olhadinha aqui ó, ó, olha o tempo, olha a grudada no lip que eu reclamo sempre ó, essa grudada no lip que eu não gosto, ó, muito tempo grudado no lip, ó, já tinha que tá deslizando, aí quando desce, desce atrasado e embolado, e o tubinho rolando ali, não que você coubesse dentro dele, mas pelo menos você podia tá no tempo certinho da onda aqui, tá legal que o Kevin veio lá de trás, ó, acabou deixando a cara em dropar, né, acho legal essa atitude pra galera que tiver mais dificuldade aí, ter um pouquinho de ajuda, aí o Leacão meio perdido ali buscando o Felipe, mas o Felipe tava mal posicionado, aí uma tentativa minha ó, eu cava só que eu cavei muito demorado, ó, acho que eu cavei muito lá embaixo, demorei muito cavando, subi a tempo de bater, mas já cheguei um pouco atrasado, fiquei embolado também no lip, mais o backwashzinho ali, enfim, ficou difícil de voltar, ó, momento interessante, eu tô ali gritando pro Kevin, Kevin segura, 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 na verdade eu pedi pra ele remar bem antes, ó, demorou a remar, acabou tendo que descer muito, ó, esse bottom turn aí é muito longe, ó, não dá, ó, a estolada já perdeu a melhor parte da onda, então a gente tem que melhorar isso aí, Kevin, pegar mais tudo certinho, encaixado ali, ó, local do posto 10 tem que quebrar no estúdio, gostei mais dessa postura do Esdras, funcionou mais, mais uma vaca da Lele aí, mais pouco, com bastante atitude aí, buscando surfar, reclamando bem menos, né, Lele, parabéns aí, isso aí, essa é a atitude, aos poucos você vai colhendo isso, os frutos disso, Boa onda do Ítalo, ó, onda linda, mas mais uma cavada muito aberta, que tirou ali da linha do tubo, ó, rolou um baforado atrás dele, acabou não pegando, essa da Kerry foi demais, uma das ondas mais velozes da vida da Kerry, conseguiu passar duas seções ali, na terceira foi derrubada, gostei desse drop bem radical, ó, de cabeça pra baixo, conseguiu uma pisada estável, tá na base B, mas eu acho que não era pra ser diferente, olha essa velocidade aqui, ó, olha essa buraqueira que ela não imbica, ó, achei interessante essa não imbicada aqui, mas depois acabou tomando essa lipada aí, e se jogou, mas valeu, Kerry, bela onda, ó, ó quem vem aqui, ó, a Cris, dropando por dentro, estilo Bruce Arons, maneiro, Cris, mas tem que achar onda abrindo, não vamos dar bobeira com isso, certo? Aí o Esdras veio na de trás ali, já, acabou sendo massacrado aí pelo balanço, esse balanço é cruel, né, quando bate de jeito, para a próxima, mais uma do Pedro, ó, onda muito rápida, essa já dropou melhor, mas a onda não proporcionou nada de interessante, olha lá o Ítalo pegou uma fechadeira, aí eu tentando melhorar meu backside aí, que é uma dificuldade que eu tenho, ó, até com uma postura interessante, só que a onda não tinha tudo, não tinha nada, foi uma leitura errada, o mandou ruim, eu já tinha deixado passar umas direitas, não queria mais deixar passar, me criticando, né, aí está o Kevin, ó, a melhor postura que ele adquiriu, mas de novo, ó, acabou muito embaixo, tinha que estar mais aqui em cima da onda, para poder fazer esse tubo aí legal, ó, por mais que não fosse sair, pelo menos não tomava essa lipada aí, nas costas, voltou se protegendo ali, mandou dar, aí está o Esdras, mandou bem de muito hígado, ó, desequilibrou um pouquinho no drop aí, mas buscou, ó, chegou na parede, os braços estão bem colocados, olhando para frente, ó, agora cadê, cadê aquela agachada na cavada, tem que diferenciar mais essa, essa postura, quando estiver cavando e quando estiver manobrando, Felipe aí mais uma vez, aí sendo infeliz, aí não se deu bem nessa onda, querendo ir com um drop legal, ó, deu uma despencadinha aí, mas segurou, ó, agachando bem para cavar, só que olha, é interessante, ó, força demais, querendo, puxar pequenininha, você botou toda a tua força, mais alguma, só que você já estava em alta velocidade, ó, exagerou, está dando bobeira essa manobra aí, eles tentou mais uma, não foi, agora tem uma batida legal aqui do, do Italo, que ele consegue bater com uma boa postura corporal, fluidez, passou por cima do bunker, na leitura, mandou bem, já saiu para falar com o Black, mais uma vaca aí, das meninas, com a Karen ali, né, ó, que belo momento ali, ó, esse momento foi bem radical, você consegue botar mais essa borda na água aqui, essa mão na borda de cá, dá um fotão para ir para o Aino ali, olha o tubo ali que rolou, só que realmente sair dele era praticamente impossível, né, a onda estava muito grotesca, vamos para o próximo aqui, ó, escapou alguém ali, ó, o Balinho tentando fazer uma manobrinha mais radical, consegui projetar um pouco, mas faltou meu corpo e mais, acho que fiquei muito para trás aqui, deixei esse braço para trás, tem que aperfeiçoar esse tipo de manobra aí, que eu estou tentando melhorar, faço quase nada acima do leap, então, tubinho fechão ali do Italo, ó, melhorou esse drop da Cris, ó, bacana esse drop de frontside dela, só que a onda morreu depois, acabou atrapalhando a leitura, mas, também a Cris subiu demais, né, dava para se manter aqui por baixo, ó, se fizesse a curva logo aqui, curta, né, olha a linha paralela demais, a linha do leap, eu sempre falo isso, se a gente faz um U aqui, tem a chance de manobrar melhor, se essa linha vem muito reta, acaba não manobrando bem, ó, se a linha vem muito reta, o Black falou a mesma coisa ali, né, que fez a curva muito aberta, o Felipe correu demais nessa onda, essa onda não precisava correr, ela esperou, era uma onda com calma, dava para dar uma rasgada no começo, um dia que as coisas não encaixaram muito, ó, mais um broto aí na buraqueira, e mais uma vez o Kevin forçando demais a panchinha ali, tem que dar uma ajustada nisso, e eu estou mostrando também dificuldade ali de se ajeitar de backside, o Chris pode escolher um pouquinho mais, eu sei que o posto 10 tem dias que parece que não vai vir nenhuma abrindo, mas sempre vem, tem que garimpar um pouquinho mais, mais uma do Felipe ali, já sofreu um pouquinho com o banco, tá vendo, um pouco paradão demais, ó a base juntinha, vou botar mais firmeza nessa base, boa onda do ídolo, tem um moment aqui maneiro, tá dentro do tubinho ali, bacana, quando sair, faltou botar mais a borda aqui, pisou muito aqui na frente da prancha, acabou indicando, no campeonato isso pesa negativamente, mas foi um bom momento, ficarem botando para baixo, mais uma bombinha, mais uma do ídolo ali, bateu forte na junção difícil ali, não deu para segurar, Lelê numa direita bacana, Lelê, posicionamento bacana dos braços, olhando para onde quer atacar, só demorou a subir, observa que você demora a subir, ó, ó o tempo de demora, quando vai, a onda já está muito buraco, aí teve que fazer uma curva rápida ali, não deu para completar a manobra, lá o Esdras, tentando fazer um drop bem difícil, completa ele, aí de repente, ao invés de abaixar o tronco, abaixar o quadril, flexionar os joelhos e tornozelos também, aí sim a gente vai ter sucesso ali, era um tubinho fechando, mas dá para você correr um tempo dentro dele, e depois morre, como diz um amigo meu, mora dentro, aí aquele meu tubinho, eu consegui dar uma corridinha por dentro, aí dei de cara com o Esdras, assim, eu só vi uma prancha, tive que fazer uma mágica ali, Deus ajudou, ninguém se machucou, maravilha, vou deixar correndo aí, que valeu o tubinho, tubinho de um segundo, mas no Brasil é ouro, aí vem o Ítalo também, preferiu abortar, mais uma do Kevin, sempre nas maiores, o Kevin espera bastante, mas realmente as ondas não estavam colaborando, muito fechadeira, mais uma do Esdras aí, para manter a fama, apesar de que está aprimorando, boa batida do Ítalo, mas não voltou, acho que ele ficou muito tempo na base também, mais uma da Cris, muito fechada, aqui que eu falo, que eu estou achando, que a prancha do Ítalo, está com pouca quilha, alguma coisa assim, eu tenho que trabalhar em cima disso, muito backwash, ondinha da Cris, e essa onda aqui, a última onda do treino, mas olha que onda linda, sei que ficava difícil para o Felipe, mas tinha que ter percebido antes, porque olha como ela ficou, onda mais perfeita do dia, olha o bapho agora, coisa linda galera, é isso aí, agradeço a todos aí, vamos ver se esse método agora, vira nosso método, número um, e que a gente siga fazendo um bom trabalho, obrigado a todos aí.